Olha só que delícia, nós estamos aqui nos Jardins da Ageripe e eu estou aqui com a nossa presidente, a Candinha Zem, que teve afastado um bocadinho aí por problemas pessoais, mas dinâmica como sempre, né Candinha? Trabalhando pela gente aqui, né? Com certeza, já voltei, estamos aqui a mil no trabalho, na organização e estamos mais uma vez no nosso momento de escolha da nova chapa, né? Para o bienio. Agora já tem eleição em abril, né? Já, dia 27 de abril. Isso, e nós estamos organizando a nossa chapa, vamos, eu vou voltar na chapa também. O pessoal não deixa você sair, né? Não me deixa sair, era para eu ter me afastado em definitivo e o amor que eu tenho pela Ageripe também, mas não é perpetuar não, viu gente? Eu quero apenas executar aquilo que foi programado há 25 anos atrás. Faltam algumas coisas que nós queremos concretizar. Terminando aí, a gente, mas parece que vai ter oposição, então eu conto com todos os sócios aí, nos prestigiando e dando o seu voto. Se gostaram do que existe há 24 anos, a nossa chapa vai estar aí, se não, temos a opção também. E nesses anos aconteceram tantas coisas, né? Eu lembro da Ageripe sem nada. Tudo que foi construído, os dormitórios, as suítes, o condomínio está lindíssimo. Nos últimos 10 anos ele ficou maravilhoso, né Candinha? É, ele surpreendeu a todos nós, né Malu? Porque quando eu construí a minha casa, 10 anos atrás, que já faz 10 anos que eu estou morando, eu imaginei que dentro de 10 anos nós teríamos 40 casas prontas. Mas nós estamos com 90 casas. Mais que o dobro. Mais que o dobro. E realmente pessoas extremamente felizes. É claro que agradar a todos é muito difícil, mas nós temos a transparência, nós temos a seriedade e principalmente o amor pelo ser humano. Bom, e a Ageripe ela é um clube, ela é uma moradia, ela é uma comunidade ecológica, ela é tudo isso, mas ela também é diversão, né? É um clube na realidade. Bem-vindo aí carnaval, depois bem-vindo aí aniversário, tudo antes da eleição ainda, né? Tudo antes da eleição. Nós temos um evento todos os meses, né Malu? E nós vamos ter o carnaval agora, uma semana antes do carnaval. Vamos ter o baile de aniversário da Ageripe, que vai ser no começo de abril. E quantos anos faz a Ageripe? 44 anos. É tempo, né? E era visionária 44 anos atrás, ainda é hoje, né? É, porque 44 anos atrás o país era extremamente jovem e quando nós assumimos, além de não ser já tão jovem, existia o preconceito e esse preconceito a gente foi quebrando, foi quebrando e está hoje essa maravilha que está. E Candinha, quem está vendo as imagens aí, essa coisa linda que está a Ageripe e não faz parte ainda, pode fazer? Claro, estamos aqui para receber a todos, para que venham conhecer pelo menos, né? Para tirar aquela impressão que, ai, será que é outra casa de repouso? Será que é um asilo de rico? Não tem nada disto. Eu costumo dizer sempre que uma das casas do condomínio, ela foi construída pelo seu próprio, pelo proprietário. Ele é pedreiro, ele foi pedreiro por muitos anos e foi a última casa que ele construiu, foi a dele. E ele veio com a esposa e está morando aqui muito, muito feliz. Ele recebe todos os filhos, toda hora. Toda hora, o filho é médico em São Paulo, o outro é fisioterapeuta, enfim. Ele, as netos, médicos, estão todos aqui sempre vivendo com eles numa harmonia muito grande. Então, se você não conhece, venha conhecer. Fica o nosso convite, né, Candinha? Fica, fica o nosso convite aqui. Venha que nós temos muito amor para oferecer e, principalmente, algo que não existe em lugar nenhum no Brasil. Fica, fica o nosso convite.